Vamos lá! O Chibé é bom comer tudo nos arraiais, e isso o Chibé gosta. O que você mais gosta, Chibé? Quando chegou na barraquinha, o que você vai direto assim? Me dá logo isso aqui. Ah, eu vou no Manoê, chá de burro. Chá de quê? Chá de burro. De burro? Mingau de milho e chá de burro? É sério? Paulinho, olha, esse aí o Chibé já tá inventando aí. Fiquei até nervosa, fiquei até gostei. Chá de burro é bingau de milho. Vem cá, você gosta de... como é o nome daquele? A canjica, milho verde... Pamonha, pamonha... Pamonha... É, aquela tipo de camarão, torta de camarão. Você come tudo, Chibé. Arroz de cuchá, Paulinho. No dia seguinte, como é que você tá, Chibé? Grande amor... Só o Chá!